Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de melhores partidas xadrez. Aqui no canal você consegue sim encontrar as melhores partidas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda desde já. E hoje a gente vai estar dando uma olhada em outro jogo muito famoso. A Imortal Caminhada do Rei. Essa partida jogada em Londres, na Inglaterra, no ano de 1912. De brancas, Edward Lasker, certo? Grande xadrista, bastante conhecido. E contra de negras, um rapaz chamado George Alan Thomas. Legal esse nome, eu gosto desse nome, George Alan Thomas. Muito legal. E aí, Edward Lasker dá início à partida com D4, abertura com o peão da dama, olha só. E aí, as regras respondem com E6. Seguiu, cavalo F3 tentando evitar aquelas linhas com C4 e tal, todo mundo pelo centro. Seguiu, cavalo F3. E aí, as regras respondem com F5, certo? Defesa holandesa. Seguiu, cavalo C3. E aí, após cavalo F6, bispo G5, a gente, certo? E após bispo G5, bispo E7, a gente acaba sendo transposto às linhas, as linhas do ataque torre, certo? Também, uma abertura muito legal para sentar de brancas. Seguiu o Edward Lasker, toma o cavalo F6 e aí, ele troca o bispo pelo cavalo, após bispo toma em F6. Seguiu E4, já aí, rompendo no centro. E após, opa, e após F, toma em E4. Cavalo, toma em E4. E aqui, seguiu o bispo E6, certo? Lances mais populares aqui, hoje em dia, são cavalo C6, ou até mesmo, mudando a E7, certo? B6, não é aquele lance assim, um lance muito bom, né? Aquele lancezinho, né? Prepara aqui para o bispo, tá? Mas não é aquele lancezinho. O bispo não está assim, não é melhor colocar o bispo aqui. Mas beleza. Mas também não é o pior, né? Lógico. Seguiu o cavalo F5, tentando colocar aí o cavalo no centro, né? Já colocando o cavalo mesmo no centro, deixando o cavalo bastante ativo. Seguiu o rock por parte das negras, certo? E após, bispo D3, desenvolvendo a peça. Bispo B7, como eu disse, né? Colocando aí o bispo na grande diagonal. Seguiu o dama H5, já trazendo a dama para começar aqui possibilidades de ataque. Seguiu o dama F7, certo? Trazendo a dama para já tentar aqui defender também algumas coisas e tal. E aí, seguiu aqui agora, a gente chega aqui na posição crítica do jogo, certo? Um lance fantástico, absolutamente fantástico por parte do Eduard Lasker. Se você quiser, você pode pausar o vídeo, né? Se você já não conhecia a partida, você pode pausar o vídeo e tentar procurar o lance que o Eduard Lasker jogou aqui nessa posição. Bem, acredite ou não, Eduard Lasker moveu a dama, certo? E aí, acredite ou não, ele jogou simplesmente o fantástico dama, toma em H7, cheque. Diga aí. Bem, forçado aqui é rei, toma a dama em H7. E aí, após, cavalo, toma em F6, certo? Cheque, um cheque duplo, tanto do cavalo quanto do bispo aqui em D3. Por isso que a dama, por exemplo, a torre não pode tomar esse cavalo. Então, simplesmente, aqui o rei tem que mover e em qualquer das direções o rei está perdido, certo? A pior seria, por exemplo, rei H8, porque simplesmente segue aqui, cavalo, G6, cheque, mate, certo? Então, mate em 1 aqui, se rei H8. Então, após, cavalo, F6, cheque, duplo. As negras decidiram jogar rei H6, certo? E aqui dá início à famosa longa caminhada do rei. Após, cavalo de EG4, cheque, certo? Os cavalos agora estão conectados. Isso é um cheque. Seguiu rei G5, certo? Uma das poucas casas, né? A única casa que o rei tinha disponível para ir. E aqui começa a jornada do rei, né? Somente respondendo a lanços forçados. Por exemplo, após H4, novamente, o rei vai para rei F4. A única casa disponível para ele ir. E aí, após G3, o rei vai para F3. Novamente, a única casa disponível. E após, bispo E2, por exemplo, rei G2. Novamente, a única casa disponível. Não vou cansar de dizer isso, né? E aí, após, torre H2, cheque. Certo? Seguiu rei G1. Olha só onde o rei já veio parar, velho. Seguiu rei G1. E aí, agora, mate em 1 para as brancas, certo? Bem, na partida, seguiu rei D2, cheque mate. Já viu mática de rei. Pronto, foi aí esse. Rei D2, cheque mate com brilhante. Descobrida a torre, certo? Mas também, se você quiser fazer o rocão, ficar também... Os dois lãs são muito bonitos da cheque mate. Certo? O cheque mate é muito bonito. O rei estava aqui em cima. E veio parar aqui embaixo. Olha só que legal. Diga aí. Bem, essa foi a partida de hoje. Né? Vou até deixar aqui, em Rei D2. Que foi o lance final. Onde o rei estava com... Está em cheque mate, certo? Bem, essa foi a partida de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você não conhecia ainda, deixa aqui um comentário. Dizendo o que você achou. E é isso aí. Eu agradeço demais você ter achado esse vídeo. Meu muito obrigado desde já, certo? Eu peço que você... Se você gostou, deixe seu like, certo? Aqui no nosso vídeo, certo? E é um indicador para a gente saber se nosso trabalho também está sendo perfeito. Se você está gostando. E aí, peço também que você compartilhe, certo? Além de se inscrever no nosso canal. Para você não perder nenhum de nossos vídeos. Um forte abraço para você. E até o nosso próximo vídeo. Valeu!